Olá, vamos falar hoje sobre um tratamento inovador do câncer de mama. O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum na mulher, excluindo os carstomas de pele não melanoma, que são os mais comuns tanto no homem quanto na mulher, mas não tem a mesma importância clínica como tem o câncer de mama. O câncer de mama é a doença que mais mata a mulher brasileira por câncer e então é extremamente importante o seu diagnóstico precoce e seu tratamento adequado. O principal sintoma que o câncer de mama produz é o nódulo, é o caroço, que a mulher palpa no seu autoexame. Um outro sintoma que o câncer de mama pode produzir, mas é menos comum, é a secreção espontânea de sangue pela mamília, um sintoma mais raro. E, idealmente, a gente quer detectar essa doença antes que ela produza sintoma, através do rastreamento anual, a partir dos 40 anos, feito pela mamografia. O tratamento do câncer de mama, a gente fala que é multimodal. A gente usa várias estratégias de tratamento para o seu adequado tratamento. Desde a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a endocrinoterapia, a imunoterapia. De acordo com o estágio da doença ou o tipo de câncer, a gente lança a mão de um ou outro tratamento. De forma geral, o tratamento primário do câncer de mama, na sua forma inicial, começa com a cirurgia. Tumores pequenos, a gente primeiro opera. E, dependendo do seu tipo molecular, da sua fase, do seu estágio clínico, a gente acrescenta a quimioterapia, ou a radioterapia, a endocrinoterapia, ou todas essas formas de tratamento. O que nós temos desenvolvido aqui, na Escola Paulista de Medicina Barra Hospital São Paulo, em parceria com o Hospital Albert Einstein, é um tratamento inovador do câncer de mama, que tem como objetivo, em alguns casos, substituir a cirurgia, que é a crioablação. A crioablação para mama é uma técnica bem recente, mas é uma técnica que já é usada há algum tempo para tumores ósseos, renais e hepáticos. Esse estudo que nós estamos desenvolvendo aqui é experimental, é uma pesquisa clínica, ainda não está incorporada na prática clínica do mastologista. De acordo com os seus resultados, pode ser que seja incorporado, e em alguns casos, ou vários casos, substrua a cirurgia, evitando uma internação e uma anestesia geral. O que é a crioablação? É, literalmente, destruir o tumor pelo frio. Aqui na pesquisa que nós estamos desenvolvendo, em parceria com a Einstein, agora em parceria com o Hospital do Coração, é para tumores pequenos, tumores até 2,5 centímetros, únicos, sem comprometimento axilar, sem metástase à distância. Antes de fazer o tratamento padrão, que é a cirurgia, duas a quatro semanas antes, a gente faz a crioablação. É feito o ultrassom, se faz anestesia local, se introduz uma sonda até o interior do tumor, e essa sonda, ela produz uma temperatura extremamente baixa. A gente consegue produzir uma temperatura no interior do tumor de menos 140, menos 150 graus centígrados. Nessa temperatura, o nosso raciocínio é que não há célula humana viável que resista a uma temperatura tão baixa. Então, é feito o ultrassom, anestesia local, se introduz essa sonda, e a região do tumor é totalmente congelada, com uma margem de segurança. E após duas a quatro semanas, a gente vai fazer o tratamento padrão, que é a cirurgia, tirar aquela região onde estava o tumor, e fazer a análise para ver se sobrou alguma célula viável. O estudo ainda está na sua metade do caminho, a gente quer fazer pelo menos uns 60 casos, a gente já conseguiu 26 casos, e na grande maioria dos casos, a gente tem observado a destruição total do tumor. Ou seja, quando a gente faz a cirurgia, retira a região onde estava o tumor, e manda fazer o exame de biópsia, não tem mais célula tumoral presente no material cirúrgico. Então, isso é uma ótima perspectiva. A gente primeiro precisa concluir, porque é uma pesquisa clínica, concluir a amostra inteira de 60 casos, para avaliar a eficácia desse método. Os resultados preliminares são bem promissores. A gente tem atingido uma resposta de destruição total do tumor em mais de 90%, 95% dos casos. E talvez, a médio prazo, isso seja incorporado na prática clínica do mastologista, particularmente naquelas pacientes com vários problemas clínicos, ou muito idosas, evitar uma internação e os riscos de uma anestesia geral. Nós acreditamos que essa prática vai, em breve, fazer parte do tratamento local dessa doença tão importante. Se realmente nós demonstrarmos nesse estudo pioneiro, esse estudo é o estudo na América Latina, é o primeiro estudo. Esse tipo de pesquisa já é feita há algum tempo. Começou em Israel, tem vários centros no Japão também realizando a crioblação, nos Estados Unidos, alguns na Europa. Mas na América Latina, no Brasil, é o primeiro estudo para avaliar a eficácia dessa nova forma de tratamento do câncer de mama. Como mensagem final, se realmente essa técnica mostrar eficácia, a gente brinca que o futuro do câncer de mama vai ser uma gelada. A gente vai destruir esse tumor pelo frio, e evitando uma cirurgia, uma internação e uma anestesia geral. A gente vai destruir esse tumor pelo frio,